Cuida rapaziada Olha só, esse aqui é o garoto bigodinho Esse aqui tá pronto Tá com ordem, quer pegar os outros, tá cantando muito O garoto Henrique tá aí Logo cedinho a gente mexendo com os coleiros Tá pronto, pronto esse garoto aqui Esse tá frio Esse é o garotinho pinguim Todos estão cantando Mas alguns tá frio Esse aqui tá cantando, mas tá frio Peito branco, ó Esse garotinho aqui também tá cantando Mas tá frio, mas já tá numa evolução boa É o coleiro lampião Já tá cantando bastante, viu Um dia desse aí Ele tava gelado, gelado E agora ele já tá cantando mais alto Já tá esquentando, já tá começando A aceitar fêmea Tá aprontando Esse garotinho saiu de muda recentemente Menino de rua Rapaziada, olha como é que tá Já tá querendo esquentar também Tá cantando bastante Frio Mas daqui uns dias tá pronto Porque esse passarinho é muito rápido É um passarinho que esquenta rápido Tá aqui o garotinho Thanos também, ó Tá aqui, ó É um passarinho também Tá cantando bastante Tá um pouquinho frio também Mas já tá cantando muito Também é um passarinho fácil de Suspender a moral dele Cuida, tem mais um Já já vou mostrar os outros pra vocês Menino de rua Pinguim Bigodinho E também Lampião Cuida Tem outra aqui Deixa eu pegar rapidinho Pra vocês dão uma olhada Segura aqui no vídeo Esse aqui é o nosso garoto gladiador Tem outros coleiros lá dentro de casa Também que tá bonito de pena E começando a cantar É a temporada, né rapaziada Já já chega setembro aí E os garotinhos vão estar tudo pronto Cantando muito Ópa aí como é que tá o gladiador Pós muda Tá lindo demais, né rapaziada Tá cantando bastante Mas como eu falei Frio ainda Salve rapaziada Cuida Ó a máquina ali já deu nos cantinhos Vai garoto Vai me deixar passar vergonha Menino de rua é o garoto Vai deixar não Já deixou Tá aí doido Teu tá ali Lampião Lampião tá ali na frente Vamos que vamos Vamos mexer com os garotos Acabei de mostrar pra vocês O garotinho menino de rua Logo ali tá Lampião E a gente vai Vai agora ali Thanos Vê o passarinho Não tá pronto Mesmo assim já tá discutindo Com o outro ali Do parceiro que tá cantando Ó só Thanos é pancada Vê Duelo bonito Aí ó Thanos Que do amigo tá lá embaixo Aí ó Esse Thanos é diferente É muito passarinho Sabe Mas tipo Se você Focar Você consegue Suspender devagarzinho Agora é complicado Você Levantar a moral De Vários coleiros De uma vez só É complicado A gente tem Porque a gente gosta Né Mas o certo mesmo É você ter No máximo Dois Três passarinhos Porque Se criar muito assim É ruim de mexer Olha ali Lampião Porque ele tá baixinho Né E aqui onde eu moro É muito gato Pode vacilar não Quando eu falo pra vocês O que é que eu faço É Ninho na gaiola Pendão Mexer com a feminha É Pra ela ficar chamando Pra Estimular a esquentar Essa é a forma Que a gente consegue Estar Suspendendo Os garotinhos Ó O rampião tá ali Olha lá Tá vendo Cantando É rapaziada É só focar Que dá certo E paciência Tem que ter demais Porque se não tiver paciência Não adianta Criar coleiro A maioria dos garotinhos Já estão cantando Não estão prontos Mas Ó Tudinho cantando Só alegria Rapaziada É bom demais Quando a gente vê Os nossos coleiros Cantando A gente cria muito Porque É muita paixão A gente tem muita vontade De ter muito Passar em cantando Não só eu Tem vários parceiros Aí que é igual Que cria muito coleiro Gosta de ver Muito coleiro cantando De cantoria diferente Eu gosto de ter Laranjeira Eu gosto de ter O papacapim baiano Eu gosto de ter O coleiro É Capa preta Que também eu tenho Ter aquele coleiro Normal de gola É porque É o seguinte Né rapaziada A gente É Fica colegando De ter muitos passarinhos Aí fica um pouquinho Complicado Mas vai dar certo Vai dar certo E eu ainda tenho Mais coleiro Tem mais coleiro Esses aí Do começo do vídeo Que vocês viram É alguns Que a gente tem Mas a gente tem Muito mais Hoje aqui o solzão E Recife Tá instalando Tá bom demais Os coleiro gostam Logo mais aí Chega setembro Ele já começa A esquentar mais Tem alguns coleiro Meu que tá Mudando Lava jato Entre outros Fantana Também Que canta bastante Muitos coleiro Meu que tá Na muda É bom E esses agora Em setembro Tenho certeza Que eles vão estar Tudo pronto Cantando bastante Se Deus quiser Cuida rapaziada Vamos que vamos Já agradeço aí A todos que Me acompanham aqui No canal Pedro do Papa Capim Tamo junto Que Deus abençoe E vamos que vamos Pedro do Papa Capim E equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia Querosene E Lapada Dicas de manejo De Papa Capim E coleiro Se inscreva no canal E deixe seu like Pedro do Papa Capim E equipe Lava Jato Juntos Somos mais fortes Em Recife Pernambuco Juntos novos Juntos novos E atribui Juntos novos